Olá rapaziada, Castor aqui hoje com mais um vídeo, dessa vez mais um vídeo de Fortnite Hoje eu vou mostrar pra vocês a localização do Cubo Kevin pra você estar visitando o monumento deles Mas antes, se você for novo, não esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos Deixe seu like aí pra ajudar e apoia na loja Castor Yt, vai estar me ajudando muito Bem galera, a primeira localização fica bem aqui no deserto, nessa montanha aqui Quando você estiver descendo de paraqueles, você vai ver que tem vários lugares aqui, certo? É só você estar vindo e visitar aqui o Cubo Kevin, que é esse monumento aqui, certo? Existem dois desses no mapa, esse daqui e lá do Lago Busaki No primeiro desafio você tem que visitar algum deles e no modo prestil você tem que visitar os dois na mesma partida O outro monumento fica aqui no Lago Busaki, beleza? Nesse local aqui, nessa mini ilha aqui O monumento é esse daqui, tá bom? É igual o do Lago Deserto E é só visitar algum deles no primeiro estágio e depois você tem que visitar os dois na mesma partida No modo prestígio, beleza? Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos E no mais é isso, tá bom rapaz? Valeu, falou e fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri